Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês com a lavadora de roupa Brastemp, capacidade 8kg. Pessoal, a reclamação do cliente é que na hora de centrifugar, a máquina fica chacoalhando todinha, tá? Só que é o seguinte pessoal, sempre que você for fazer algum serviço na máquina do cliente, aproveite e já verifique se não há algum outro problema, porque aí o cliente já fica sabendo. Nesse caso daqui, são os tirantes que quebraram, tá vendo aqui, um quebrou, o outro quebrou, o outro já está quase quebrando, tá vendo aqui, olha, já está quase quebrando o outro tirante, ou seja, sempre que for fazer a substituição dos tirantes, é sempre bom substituir os quatro pessoal, nada de estar substituindo somente os que quebraram, tá? Mas eu vou mostrar um detalhe a vocês super importante, aí você diz, e o qual é? O cliente relatou para mim que às vezes o agitador não gira, fica travado, então em tudo que a máquina entra para lavar, ele fica tom, 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 tom e não movimenta. E eu vou estar mostrando para vocês aqui o que é que gera esse tipo de problema. Vou levantar a máquina aqui um pouquinho e vou mostrar aqui para vocês. Está vendo aqui a transmissão da máquina, pessoal? O que é que acontece? Eu vou mostrar para vocês a folga que está aqui, olha. Está dando para ver essa folga? Essa folga daqui, pessoal, é do peão na caixa de engrenagem. Não pode ter essa folga, porque havendo essa folga, o que é que acontece com as quatro engrenagens que trabalha dentro da caixa de engrenagem? Vai acabar travando uma na outra, bloqueando assim o agitador. Então, o que é que tem que fazer aqui nesse caso? Tem que desmontar a máquina, substituir a caixa de engrenagem, substituir o peão, dependendo das condições da engrenagem, tem que substituir ela todinha. Só que para fazer esse serviço, já vai ter que substituir o retentor do tanque e talvez até tenha que trocar o rolamento superior. E às vezes até tem que substituir o tubo, porque o mesmo, às vezes, já está arriscado. Então, pessoal, é praticamente quase que uma mecânica para fazer somente esse tipo de serviço aqui. Tem que desmontar toda a máquina somente para tirar essa folga. Vou relatar o cliente, vou passar para o cliente essa situação aí e ele autorizando, a gente leva a máquina para a oficina para estar resolvendo essa folga daqui. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.